A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maintenant Ah ouais on a perdu Je suis parti comme ça Oh par contre, j'ai pas Mcourri!, dans une nu Rail J'ai mis mes p'tits pieds ça elle est расп� Ele vai montar aqui! Ele vai montar aqui! Tô tentando, tê tentando! Aqui! 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 Vamos lá tudo o tempo! Coucou! E aí, você também está terminando! É uma foto-rapeuta! A constructiva! Ah, você é desco! Você pode fazer isso mesmo! Tem que ter uma foto! Não planeja aqui! Agora, vamos chegar. Vamos em piscina noire? Piscina ou piscina rúgula? Noire. Não, 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 vamos começar a ir de choux. Não, 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 vamos começar a fralhar. Vamos lá. Ah, eu, eu quero que eu pousse. Temp bajo. Está tudo bem? Bem, vai correr! Bem, vamos nas. Ei, eu tenho passos. A esquerda, a esquerda, a esquerda. A esquerda, a esquerda, a esquerda. 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 A esquerda. A esquerda. A esquerda. A esquerda. A esquerda.